Diz a imprensa que o Luís Filipe Vieira tentou vender o Benfica aos chineses, mais concretamente ao grupo Alibaba. Mas o especialista em charters chineses, Paulo Futre, garantiu ao Portugalex que o plano de Vieira não ficava por aqui. Sócios, sócios. O Vieira estava a tentar copiar aquela minha ideia de trazer para o nosso campeonato o maior jogador chineses da atualidade. O maior jogador, o maior. E com esse jogador iam vir charters chineses, pá, como é óbvio. E mais, e mais. Ele ia substituir a vitória por um pata para aqui. Um pata para aqui. Tudo para agradar aos chineses da grana. Sócios, sócios, sócios. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Estou concentradíssimo, pá. 15 em cada 10 portugueses já estão com saudades dos jogos do Euro 2020 e 47 têm ainda mais saudades das reportagens do Nuno Luz. Foi a pensar neles que convidámos uma vez mais o jornalista da SIC para comentar o que ele quiser, de preferência, em inglês. Bom dia, Nuno. Bom, deixa-me tentar traduzir. A Itália estava confiante e mereceu ganhar e o Éder estava com aquela cara quando entrou com a taça porque estava aflito para ir à casa de banho. Nuno Luz diz agora que o Diogo Faro pinta as unhas e que o Cristiano Ronaldo é o próximo Chagas Freitas ou, pelo menos, o próximo Shakespeare. Deve-se estar a referir tal pensamento que o CR7 partilhou no seu Instagram e que se tornou viral. E é só, Edu, e passo a citar, atenção, se você tiver o ter sem o ser, não pertence a você. Até me arrepiai todo. Acaso para dizer, Shakespeare em brulho e vai buscar qual ser ou não ser? A questão é ter sem o ser. Have without be. Understand what I mean? Claro que sim. Obrigado, Nuno. E esperamos voltar a ouvir-te em breve. Me too and Diogo Faro is done to the stick. Em português, está feito ao bife. Ok, Nuno. E parece que temos agora o telefone do Cristiano Ronaldo a querer partilhar mais um pensamento. Força! Bom, penso que este pensamento é uma evolução sobre o anterior do ter e do ser. Cá vai. Se você gastar uma pipa de massa sem a ter, ela não pertence a você, pertence ao Carlos San Silva. Maravilhoso e inspirador. Muito obrigado e cumprimentos à Georgina. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti